Música O pinto é que está de parto O mundo nem vê o cheiro Esse é o mundo aos rios sinceros Esse é o mundo a ti Que explica Não sou de dançar o cango Vosso mesmo é igual a ela Quando lá se colocando O gato se vê o sangue Não sou de dançar o cango Vem por dois mil vezes mais Esse é o Brasil que é seu Esse é o Brasil Sim, sim Não sou de dançar o cango 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 Não sou de dançar o cango